O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Minha alma se gloria no Senhor Que ouçamos humildes e se alegrem O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu E de todos os temores, me livrou O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados O anjo do Senhor, venha acampar O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Proclamais sobre os telhados O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados Amém.